Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Liana Nesmi e hoje viemos para mais uma aula de plato transversal. Hoje nós vamos aprender as posições das notas na terceira oitava. Se você ainda não viu o vídeo que eu ensinei, as notas na primeira e na segunda oitava, eu recomendo você assistir porque essa aula é uma continuação daquele vídeo. Então, tá, nós chegamos até o Dó aqui, né? Completamos a segunda oitava, né? Ré, sustenido, mi, fá, fá, sustenido, sol, cal, dó. O Dó da terceira oitava vai ser a primeira nota e ela vai ser exatamente igual ao Dó da segunda. Nós mudamos como a nota? Na boca, na embocadura, tá? Dó sustenido também é igual, agora que vai complicar um pouquinho, porque a partir daí todas as notas são diferentes. Tem algumas semelhanças, mas não é a mesma coisa, tá? O ré, vocês lembram como é que era na segunda oitava? Aqui atrás, médio, anelar, indicador, médio, anelar. Na terceira oitava, a gente tira todos esses três aqui da mão direita, tá vendo? E adicionamos o dedo mínimo. Então, ré da segunda oitava, ré da terceira oitava. O ré sustenido, como é que era mesmo? Vocês lembram? Assim, ó, com o mindinho aqui e tal. Agora, nós vamos adicionar algumas chaves. Aqui e aqui. A gente vai apertar praticamente todas as chaves. Ré sustenido ou mi bemol. O mi, não era assim? Tanto na primeira oitava quanto na segunda, com o dedo polegar atrás. Agora, a gente tira esse dedo aqui. E pronto. Bem fácil, ó. Só essa mudança. Mi. Fá era assim. Agora, a gente tira o dedo médio da mão esquerda. Tá vendo? Fá sustenido, era assim? E agora, a gente vai tirar esse aqui também. O sol, era assim. Ó, o mindinho aqui. Agora, a gente só vai tirar um dedo, que vai ser esse aqui. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Só o sustenido. Ou lá bemol. Mindinho sempre. Agora, a gente tira o polegar. Tira o indicador da mão esquerda. E mantém o mindinho, dedo mínimo, na mão direita. Lá. Como é que era o lá? Indicador, médio, polegar na esquerda e mínimo na direita. Agora, a gente vai adicionar o indicador da mão direita e tiramos o indicador da mão esquerda. É como se fosse uma troca. Eu tiro esse daqui pra colocar esse daqui. E mantém o polegar lá atrás e o mindinho. Si bemol. Lembra como é que era? A gente tinha duas opções. Na terceira oitava, nós não temos duas opções. Temos só uma. Lembra que ele... A gente tinha essa opção aqui, né? Com o mindinho. Ou essa aqui. Vai ser muito parecida com essa. Só que nós vamos trocar o indicador pelo dedo médio. Si bemol. Está vendo? Lembra do falo da terceira oitava? Que era assim. Agora, o si natural da terceira oitava, a gente troca o indicador da mão direita pelo dedo anelar da mão direita também. Nessa chave bem pequenininha aqui, ó. Pra terminar o dó. Lembra do fá na segunda oitava? Que era assim? O dó a gente coloca aqui. Tira o mindinho. E tira o polegar. Ok? Pra fechar o vídeo, eu vou tocar pra vocês a escala cromática. O que seria a escala cromática? Vou tocar todas essas notas que eu mostrei pra vocês. Desde a mais grave até a mais aguda. Passando pelos sustenidos e os bemões. Começando com o dó grave. O dó a gente coloca aqui, ó. O dó a gente coloca aqui, ó. O dó a gente coloca aqui, ó. Amém. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like. Desculpa aí o agudíssimo, porque é bem agudo mesmo. Mas a flauta é muito agudo fazer o quê? Nós não esquecemos de aprender as posições, né? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Por favor, deixe sua sugestão aqui de vídeo para eu gravar, tá? Beijo para vocês. Até mais. Tchau.